Tenente Mazini, como foi a situação? Foi acionado pela colisão traseira, autocaminhão. Chegando no local já constatou o óbito da vítima, devido à cinemática do trauma. Foi uma lesão incompatível com a vida em região de crânio e face. Após isso a gente fez o desencarneceramento da vítima e acionamos o IML e a criminalística. Quais foram os ferimentos apresentados pela vítima a princípio? Ferimentos em face e em crânio, ferimentos incompatíveis com a vida. Dá para saber já as circunstâncias do acidente? Ainda não, se isso será apurado, é pela criminalística.